Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus favoritos aí de setembro. Produtinhos aleatórios que eu comprei. Tem coisas de cabelo, de maquiagem, perfumaria, tá? Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Então vamos lá comigo. O primeiro produtinho, esse aqui de maquiagem, que eu quero mostrar pra vocês que foi um dos meus favoritos aí no mês de setembro, é essa palheta aqui, gente. Vou tentar fazer assim pra vocês conseguirem ver. Porque se fizer assim vai dar reflexo. Mas é essa palhetinha aqui, é o Dora Glam. É bem bonita, é bem metalizada, espelhada, lindíssima. Essa palhetinha aqui, gente, é maravilhosa, assim, porque são tons mais quentes, tons que eu adoro, tá? Tem tons pra você esfumar, pra você colocar no cantinho externo. Um dourado super vibrante, super forte. Eu fiz essa maquiagem com essa palheta aqui, tá? Eu espalhei bastante dourado, mas assim, se você conseguir colocar com o dedo, você vai ter um dourado super potente, pra você sair à noite aí, vai ser um arraso. Essa sombra aqui, essa aqui, tem uma textura diferenciada, que é uma textura mais cremosa. Então também tem uma textura diferente essa palheta. Enfim, gente, amei demais. Usei demais no meu dia a dia. E super recomendo pra vocês essa palhetinha aqui, Deodora Glam, tá bom? Maravilhosa mesmo. Próximo produtinho, que é esse aqui, gente, da Lola Cosmetics. Esse aqui é um produto pra cabelo. Rapunzel, que é um tônico de crescimento. O meu cabelo, inclusive, tá secando, porque eu acabei de lavar. Ele tá meio molhado ainda. E eu não sequei no secador. Eu quis fazer um vídeo e mostrar pra vocês o meu cabelo natural. Eu estou, gente, muito irritada com essa parte de baixo aqui do meu cabelo. Porque meu cabelo era pintado de ruivo. Eu já falei diversas vezes aqui pra vocês, né? E aí eu decidi passar por essa mudança de cor. Mas essa parte aqui mais acobreada me irrita bastante. Principalmente porque fica essa divisão do meu cabelo natural Pra essa parte aqui pintada. E eu tô louca pro meu cabelo crescer. Pra eu ver o meu cabelo de uma outra forma. Pra mim tirar essa parte pintada. Então, assim, eu tô louca, gente, dos tônicos. Tá? Eu tô louca dos tônicos real Pro meu cabelo crescer o mais rápido possível. Então, o que a gente puder fazer pra ajudar, né? O crescimento saudável dos fios. Eu tô fazendo, gente. Eu tô fazendo real. E esse aqui, tônico de crescimento. Você aplica diretamente no seu couro cabeludo. Você faz uma massagem ali com a pontinha dos dedos. Não faz com a unha. Porque tu vai machucar o teu couro cabeludo, amiga. E vai piorar a tua situação. Tá? Então faz com a pontinha, o cordinho dos dedos. Uma massagem. Vai abrindo o cabelo assim. Vai borrifando, sabe? Vai dividindo aqui certinho. E vai borrifando em todo o seu couro cabeludo. Depois faz uma massagem. Fica ali, sabe? Massageando o seu couro cabeludo. Tirando esse tempinho de cuidado pra você fazer aí. É um tônico que, assim... Eu comprei faz pouco tempo. Então, ainda não vi um grande resultado. Mas tem alguns ingredientes aqui, né? Alguns componentes. Que eu acho que vai ser bem legal pro crescimento mesmo do cabelo. Então, aqui diz que é um tônico que reduz a queda do cabelo. E estimula o crescimento de fios saudáveis. Então, gente... Como eu tava falando pra vocês, o que for pra ajudar, eu estou usando. Enfim, esse tônico aqui eu gostei bastante. O bom também é porque ele não tem um cheiro forte, né? De alho, de limão, de nada do tipo. É um cheirinho bem gostoso. Ele tem cheirinho, gente... Meio herbal. Cheirinho, assim, de pasta de dente. Eu senti. Mas não fica no cabelo, não, tá? E qualquer coisa também você pode aplicar antes da sua lavagem. Eu costumo fazer bem isso, assim. Eu passo ele pra dormir. No dia seguinte eu vou lavar meu cabelo. Aí eu lavo. E não vai ficar com cheiro. Então, maravilhoso esse tônico de crescimento aqui da Lola Cosmetics. Próximo produtinho de cabelo que eu tô simplesmente apaixonada. Inclusive pelo cheiro. É esse aqui da Nativa Spa. Esse é um condicionador da linha Matcha. Delícia demais, gente. Fala aqui que dá um efeito detox. Que purifica e protege da leveza aos fios. O cheiro disso aqui. Porque essa linha aqui tem um body splash, né? Eu não sei se tá sendo descontinuado. Porque eu não estou achando mais. Nas revistas aí. Nem no aplicativo. Então, amiga. Se você tiver aí um body splash dessa linha. Por favor, eu quero. É um cheiro muito gostoso. Ele é um cheiro cítrico. Um cheiro herbal. Um cheiro, assim, purificante. Delicioso. Aquele cheiro refrescante. De gente limpa, sabe? Uma delícia. E eu já estou louca atrás desse body splash. Tem uma conhecida minha que ela vende boticário. Que ela mora lá no Nordeste. Gente. E eu fui atrás dela. Perguntar se ela tem esse produto. Se ela tem esse body splash. Porque se ela tiver. Eu vou mandar trazer lá do Nordeste. Pra mim. Porque eu quero muito o body splash dessa linha. Pelo amor de Deus. Eu vou te falar. Por que tu fez isso, mulher? Por que eu não conheci isso antes? Porque eu não gosto muito de coisas cítricas, sabe? Aí eu fiquei. Tipo. Eu nunca tive vontade de experimentar. E gente. Por que eu não fiz isso? Por que eu não experimentei? Tá vendo como é que é ruim? A gente ter preconceito das coisas. Aí agora. Não tem loja nenhuma. E aí eu vou ficar sem. Ou não, né? Se eu conseguir. Em nome de Jesus. Então é isso, gente. Amei demais esse condicionador. Ele deixa meu cabelo super levinho. Super emoliente. Muito cheiroso também. Esse condicionador. Eu adoro os condicionadores da Eudora. Da Oboticário. São perfeitos. Enfim, gente. Amei demais esse condicionador aqui. Matcha. Da Nativa Spa. Outro produtinho que eu comprei. Que foi o lançamento da Eudora. Que é essa linha Nutri Rosé. Que delícia é usar esses produtinhos. O shampoo, gente. É super hidratante. É muito bom. Espuma muito bem. Eu adoro o shampoo que espuma. Não gosto daqueles que não espuma. Essa linha aqui, Rapunzel. Eu também comprei o shampoo. É horrível aquele shampoo, gente. Não espuma. Ficou desesperada. Parece que não está limpando. Diferente desse aqui. Que espuma demais. Faz aquela espuma cremosa. Deliciosa. Que você sente que limpa até a tua alma. Sabe? Muito bom esse shampoo. Esse condicionador também. Deixa o cabelo super emoliente. Super brilhoso. Que diz na embalagem que é um efeito anti-tesouro. Então ele vai nutrir aí o seu cabelo. Para evitar que você corte tanto assim. Enfim, gente. Delícia demais usar esses produtinhos aqui. Diz que dá uma nutrição profunda. E repara da raiz as pontas. Tem lixir de rosas e argila vermelha. E é um produto sem sal. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Essa duplinha aqui. Amo demais. E que bom que agora lançou, né? De 400 ml. Quem gosta dessa linha se joga. Nessa versão de 400 ml. Outro produtinho também dessa linha que eu comprei. Foi o Olinho. O Serum deles. Maravilhoso também. Super cheiroso. Essa linha é perfeita. O cheiro. Inclusive vou passar um pouquinho aqui. Porque eu lavei meu cabelo, né? Como eu estava falando para vocês. E não passei nada. Só dou um pump mesmo. Tá? Espalho aqui nas mãos. E aplico aqui nas pontinhas do cabelo. É um óleo, gente. Super levinho. Não vai pesar os seus fios. Vai dar um brilho muito bonito. Olha aqui o brilho que dá, gente. Delícia demais esses produtos. Eu estou viciada em coisas de cabelo. E assim, eu adoro comprar dessas linhas. Eu adoro o Boticário. Porque eu sei que tem muita qualidade. Eu sei que vale muito a pena. E esse óleo aqui é maravilhoso. Porque ele é super levinho. Ele não pesa. Não deixa oleoso. Dá um brilho maravilhoso. Então assim, com certeza é um óleo que eu recomendo para vocês. Tá bom? Outro produtinho agora de pele, de rosto. Essa base aqui. Mate Salicylic da O Boticário. E eu acho que a minha já está aqui. Eu comprei faz duas semanas. E tipo, já está acabando. Pelo amor de Deus. Socorro. Ela é muito boa. É uma base mate, né? A que diz que tem benefícios para quem tem a pele oleosa e com acne. Porque ela é a base de ácido salicílico. Aqui também promete que tem 18 horas de controle da oleosidade. Disfarça poros e linhas de expressão. Resistência ao suor. E realmente ela é resistente ao suor. Porque eu usei na academia só para testar se ela realmente era resistente ao suor. E ela é, gente. E você olha essa embalagem e você acha que tem tipo 10ml aqui dentro, né? Mas é uma base que tem 30, gente. 30 gramas. E assim, a embalagem é muito pequitinha. Legal aí para você levar na sua necessidade. Porque ela é bem pequenininha, bem compacta. O aplicador dela é assim. E antes de terminar esse ciclo, eu vou comprar outra. Assim, eu vou comprar. Porque já acabou, gente. Praticamente a base. Duas semanas aqui já usei. Já usei tudo. Pelo amor de Deus. Socorro. Outro perfume que eu estou viciada. Viciada, literalmente. É o Coffee Woman Seduction da Albotscara. Inclusive, gente. Tem resenha dele completa. Fiz vídeo de todos os perfumes dessa linha. Contei para vocês quais são os meus favoritos. Se vale a pena. Como é o cheirinho de cada um deles. A questão de fixação, projeção. Está um vídeo bem completo, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo. E eu estou simplesmente apaixonada nesse perfume. Ele é uma delícia. Ele é muito a minha vibe. Ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. De uma que dá água na boca esse perfume aqui. Amo demais. E super recomendo para vocês. Eu estou usando demais nos últimos dias. E outra linha maravilhosa. Que eu também fiz resenha aqui no canal. É essa linha aqui, gente. Chic and Fun da Marrogan. Gente, que delícia. São esses produtinhos aqui. São quatro produtos, tá? São quatro hidratantes corporais. Com cheiro de sobremesa. Não pira. Quatro hidratantes corporais, tá? Tem o Fruits Movie. Tem o Naked Cake. Tem o Crab Souset. E tem também o Vanilla Cupcake. Então, tem os Body Splash hidratantes. São muitas embalagens aqui para mostrar para vocês, gente. Mas, enfim. São quatro cheirinhos aí de Body Splash hidratantes corporais. Todos têm 200ml, tá bom? E é isso, gente. Os meus favoritos, favoritos mesmo do mês de setembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo para mim qual produtinho aí que você conheceu, que você está usando muito nos últimos dias. Nesse mês de setembro, você descobriu, você conheceu, você comprou alguma coisa nova, que você está apaixonada. Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber de vocês. E é isso, minhas lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!